Lula falando de governança global e que a Amazônia pertence ao mundo me dá calafrios, é, 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 exatamente, é, this is the point, é essa questão, né, então, a Amazônia pertence ao mundo. O Lula tá jogando xadrez 5D, é isso, tá, que ele sabe, né, que, por exemplo, essas queimadas que tá fazendo o Brasil pegar fogo, literalmente, 80% do país envolto em fumaça, é deliberado, é planejado, isso daí, eu acho muito interessante, assim, aí voltou a pegar fogo, é reignição, eles chamam, um eufemismo, mesmo lugar, voltou a pegar fogo, aí aparecem os mapas, agora na, olha, essa, ainda tá pra ser estudado o papel da previsão do tempo, da meteorologia nos telejornais, a função hipernormalizadora, então, assim como tem a temperatura, a previsão do tempo, frente fria, tem risco de queimada, aparece o mapa de São Paulo todo em vermelho, risco, não, não, o que, é risco de atividade criminosa, é isso que você tá querendo dizer? Então, é como uma coisa natural, risco de queimada, depois da previsão das temperaturas, previsão do tempo por regiões do estado, risco de queimada entrou como um tópico na previsão do tempo em meteorologia, saber, sabe, eu não sei se é, eu tô pensando uma coisa muito errada, só eu falo isso, eu não sei, olha pra essas coisas, peraí, como risco de queimada? É risco de algum maluco chegar lá e tocar fogo? Porque isso não é reignição, isso não surge do nada, essas coisas, é o voodoo, Meteorologia, meteorologia, voodoo, meu Deus do céu, voodoo, é, voodoo, é, meu Deus do céu, telespectador inconveniente, Thiago Félix, tá aqui também, Elisa 2010, Alexandre França Salomão, da do Buenas, quem mais aqui? Ramon Pereira, é, se ele falar que o incêndio é criminoso, mostra a incompetência dele, aí que tá, o, é, temos que relativizar isso, porque eu acho que vem muito por conta, vou repetir aqui, essa coisa do pânico moral criado pela Operação Lava Jato, na administração pública, então, em todas as esferas, seja municipal, estadual, federal, fica todo mundo com o cu na mão, vai ter um procurador, vai ter um sei o que, que pode levantar alguma coisa, então, se as atividades administrativas, a gestança já sempre era, sempre foi marcado pela necessidade de, dos trâmites legais, a comprovação, a publicitização de projetos, custos, etc., é um processo moroso, licitação, tem todo um ritual, né, um rito, né, palavra que tá na moda, com a Operação Lava Jato ficou ainda pior, tá, então, por exemplo, ainda mais com essa questão do teto de gastos, esse arcabouço fiscal, o governo fica de mãos atadas, então, foi necessário lá o Flávio Dino liberar, não liberar créditos para combater as queimadas. Quer dizer, olha, a Operação Lava Jato, meu, é uma coisa, o Luiz Nassif, ele publicou, tá publicando um livro, A Conspiração Lava Jato, né, saiu aí, que é bem interessante, quem sabe ele aparece aqui para falar sobre o livro, mas, olha, produziu mais, além de todos os problemas, criação de milhões de desempregados, destruição da cadeia produtiva nacional, diversos setores, além de tudo isso, tem essa questão imaginária, paranoica que criou, ainda mais o Lula, né, principalmente, ele que foi vítima disso, eu falei, porra, é um, dois para o TCU me apontar qualquer coisa aqui, quer dizer, a toque de caixa, eu vou contratando, né, vou aumentando, contratando mais pessoas e tal, aí já aparece o TCU ou qualquer, ele sabe que o Congresso não gosta dele, né, ele não tem maioria, apresenta uma denúncia aí qualquer, arriscaram, né, eles tentaram fazer com as catástrofes ambientais lá no Rio Grande do Sul, tentaram fazer isso, tá, tentaram, mas não foram adiante, mas tipo assim, ó, a gente está aqui, cuidado, então tem que judicializar, e aí entrega tudo para o judiciário, combater queimados no Brasil, tem que entregar para o judiciário, tem que ser algum ministro que tem que exortar a fazer alguma coisa, então, resultou nessa coisa da hibridização, tá, hibridização geral, a, como é que é, quer dizer, resultou nessa, estou falando de hibridização aqui, resultou nesse pânico geral, em relação a qualquer problema que pode acontecer, e leva a judicialização, levou a judicialização, astronauta lírico, por que as plantações de soja não pegam fogo, e o gado não morre queimado? Boa pergunta, pois é, porque eles estão devastando áreas, eles estão desmatando, para quê? Para ter mais soja e mais gado, o que o astronauta lírico está colocando, ele pegou no ponto aqui, tá, pegou no ponto aqui, eu não vejo grandes tensões de gado mortos, eu vejo tamanduá, inclusive na capa, acho que é do Estadão de hoje, está lá um tamanduá, coitado lá, tomando água, que foi salvo da, da queimada, isso significa que são, que são florestas, são matas que estão sendo queimadas, para quê? Para largar o negócio, para expandir, porque se eles fizerem isso, vai ter problema legal, então, incêndio, pegou fogo, ninguém sabe quem foi, aí, põe na conta, aí a mídia vem e naturaliza, hipernormaliza, põe na conta das mudanças climáticas, é o aquecimento global, fervura global, Alex Barreto Cipriano, a camisa do Hybrid Wars, é, camisa Hybrid Wars, né, Empire Strikes Back, Strikes Back, né, muito bem, quem mais aqui, o Tiago Félix, e o Punovi está aqui, olá a todos e todas, muito bem, Anderson Abreu, Smoke, AGP 13, o Brasil virou uma imensa fazenda, cemitério, fumacento, é verdade, e o Brasil virou uma imensa fazenda, 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 A CIDADE NO BRASIL